Eita! Passando aqui pra fazer essa moda especialmente pra meu amigo Dimas Júnior Da TV Ibotirama, um abraço meu amigo Minha amiga senhorita Eu nunca pude te dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa porque já passou O que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Faz teu sol como amigo Faz o que é seu e vem morar Com uma palhosca No canto da serra Será nosso amigo Faz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta Depois Tem um violão Tem um violão Que abre as noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem comigo Vem morar 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 comigo Valeu meu amigo Dimas Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo